As kleptogirls, que nada mais são do que mulheres que furtam, chamaram a atenção na internet. Isso porque a cada ato de delito elas gravavam a ação e postavam nas redes sociais o resultado do furtinho do dia. A prática, que é crime previsto em lei, tem pena no Brasil de 1 a 8 anos de reclusão e multa, dependendo do tipo de furto. Mas mesmo assim, nada intimida elas ou seus seguidores da internet, que pela curiosidade acompanham a rotina. E mesmo que a mídia glamourize o assunto, a kleptomania na verdade é um transtorno que precisa ser levado com seriedade. Então são pessoas que elas têm um impulso, a gente coloca ela dentro dos transtornos de impulso, onde você tem aquele impulso, aquela vontade que normalmente está antecipada por uma angústia, por uma ansiedade. E aí o ato de roubar, e necessariamente são coisas que a pessoa não tem necessidade, não tem nenhum valor econômico. Às vezes elas descartam, às vezes até realmente usam esses produtos. Normalmente associados a cosméticos, objetos pequenos. E aí quando ela rouba, ela tem um alívio imediato, tem uma sensação, entre aspas, de prazer, mas logo em seguida vem associada com culpa. Famosas até mesmo de Hollywood, como Kesha, Lindsay Lohan e até Britney Spears foram algumas celebridades que, apesar de não postarem nas redes sociais, já foram flagradas por furto simples. No entanto, hoje em dia, para você postar, você também tem um outro agravante que até então não estava associado a esse hábito, que é exatamente de também ter uma sensação de prazer, porque você começa a publicizar isso e você, de certa forma, é reforçado pelos outros que cometem os mesmos atos. Ou seja, vira um mecanismo em cadeia. A cleptomania, ela tem idade para começar? Ela escolhe gênero? Ela escolhe se é criança, se é adulto, se é idoso ou não tem isso? Normalmente, na adolescência. A literatura diz que não existe muita diferença entre gênero. O que ocorre é que, normalmente, os homens, eles, ao cometerem esse hábito, eles são presos. Então, normalmente, o homem acaba indo para a carceragem, ele pode ser preso por conta do ilícito. As mulheres, elas ficam mais, esse comportamento é um pouco mais velado, então elas não se expõem tanto. Então, na literatura, se a gente for pensar em prevalência, quem procura o serviço de saúde mental, normalmente são as mulheres. E como quase todo transtorno, a cleptomania tem tratamento. Mas, para isso, é fundamental que a pessoa queira ser ajudada e faça uso de terapias conjuntas. O tratamento usual, normalmente, são associados a um acompanhamento medicamentoso e também a psicoterapia. Normalmente, psicoterapias contextuais, tanto a análise do comportamento quanto a terapia cognitivo-comportamental. Porque ambas abordagens, elas tratam muito essa questão da relação da pessoa com o seu ambiente, com as suas emoções, com o seu entorno. Então, de certa forma, vai ajudar a pessoa a ter um controle maior sobre essas situações. Legenda Adriana Zanotto